Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o problema do entregador subir ou não subir no apartamento. Esse negócio tá dando pano pra manga e eu adoraria que o pessoal parasse de falar isso, porque eu já tô vendo a hora que vai ter deputado querendo fazer uma lei obrigando ou proibindo a coisa pra ganhar voto de um lado ou do outro. O fato é que eu já expliquei pra vocês, a solução disso é muito simples. É a solução do livre mercado. Bota um preço. Bota um preço nisso daí, entrega na portaria é um preço A, entrega no apartamento é A mais X%. Se o cliente quiser entregar no apartamento, ele paga um pouco mais e pronto. Se ele não quiser entregar, se ele preferir pegar na portaria, ele pega na portaria e paga só o valor A. Pô, todo mundo sai ganhando. O entregador ganha um pouco mais pra ir no apartamento, o cliente escolhe o que ele quer. A solução é o livre mercado, é precificar a coisa, né? Mas enquanto não precifica, fica essa confusão de conflito, né? O livre mercado serve exatamente pra resolver conflitos. Olha o que aconteceu, o absurdo é que o entregador se recusou a subir num apartamento aqui no Rio de Janeiro e foi baleado, né? O absurdo completo isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Roberto Grande, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem a minha posição, eu não compro se o entregador não entregar no meu domicílio, e meu domicílio é o meu apartamento, não é a portaria do meu prédio, mas eu entendo que existe um custo adicional pra isso, né? Se o cara deixa a moto na frente do condomínio, se ele faz alguma coisa ali, ele tá incorrendo num custo maior, ele tem que andar, pegar o elevador e coisa e tal. Então eu entendo que tem esse custo, eu acho que é justo que seja cobrado um adicional por isso daí. O problema é, quando fica nessa história de definir um certo e um errado, ao invés de botar preço na coisa, você gera confusão, você gera isso aqui. Isso aqui é totalmente absurdo. Por mais que eu discorde da posição do pessoal que só quer entregar na portaria, eu acho que jamais se deve resolver esse negócio com violência, com ameaça, com o que quer que seja, né? O que aconteceu aqui? O entregador tá num hospital, tá com um quadro de saúde grave, a discussão aconteceu na Vila Valqueira e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Nilton Ramon de Oliveira, de 25 anos, passou por cirurgia pra tirar a coisa. Segundo a testemunha, que não quis se identificar e teve a voz de torcida, a esposa do agente teria se recusado a descer até a portaria pra buscar o pedido. O Nilton abriu o procedimento pra devolver a entrega ao estabelecimento. Quando passou a ser perseguido pelo policial, eles começaram a discutir e em determinado momento o policial puxou a arma e atirou na perna da pessoa. Bom, se atirou na perna da pessoa, eu imagino que deve ser grave o quadro, mas não deve ser fatal, né? Não sei. De qualquer forma, é um absurdo. Não deveria ter nem discussão desse tipo, né? Eu, como falei pra vocês, eu peço pra recusar, pra devolver mesmo, não tem problema nenhum. Mas, inclusive, agora eu parei de pedir. Por quê? Porque, justamente, segundo o iFood, o iFood recomenda que o pedido seja entregue no primeiro ponto de contato, ou seja, no portão da casa ou na portaria do condomínio. Eu discordo disso. Então, não compro mais no iFood. Resolvido. Livre mercado. Funciona assim. O iFood tá fora, eu não compro mais nada lá. Se você trabalha no iFood, pode procurar meu registro aí, você vai ver. Porque eu sempre pedi coisa pra caramba no iFood. Do momento que eu fiquei sabendo que... E detalhe, eu sempre pedi coisa pra caramba no iFood e sempre entregaram no meu apartamento. Nunca tive problema da pessoa não subir no meu apartamento pra entregar aqui. As poucas vezes que eu tive foi em outras empresas de entrega. O iFood sempre entregou no meu apartamento. Mas eu não quero desrespeitar a regra. Se a regra é pra não entregar na portaria, vamos obedecer a regra. Eu vou comprar em outros restaurantes que têm outros mecanismos de entrega, que entregam efetivamente a domicílio e pronto. Ninguém precisa brigar por conta disso. É o que eu falo, o livre mercado resolve a coisa. O que eu gostaria que o iFood fizesse fosse isso. Bota lá o entrega plus pra entrar dentro do condomínio e entregar no apartamento. E pronto. Resolve-se o problema. Aí o condomínio, a pessoa que quer a entrega no domicílio de verdade e não entrega na portaria, ela paga um pouco mais e recebe dentro de casa, recebe no seu apartamento. A pessoa que prefere, por qualquer motivo, tá? Porque você pode preferir por vários motivos. Você pode preferir porque você gosta de fazer exercício, descer o elevador, tem tempo pra caramba pra fazer isso. Você pode fazer isso porque você tem medo de questão de segurança e coisa e tal. Eu entendo. Nem todo mundo quer que o entregador entre no condomínio. Mas o meu condomínio pode subir e eu prefiro que ele suba. Então não tem problema nenhum. Eu aceito pagar mais por esse custo, né? Aqui tá dizendo isso, né? Mas, de novo, também tá dizendo que, olha só, o iFood recomenda, mas o iFood não tem nenhuma regra. Ele não diz que é obrigado a pagar lá. Então, por via das dúvidas, pra não ter confusão, eu parei de comprar no iFood. Mas, assim, entendo que a solução é sempre o livre mercado. E isso daqui é um absurdo. E qual que é o meu medo dessa história aqui? O meu medo nessa história é que justamente isso vai virar... Algum deputado vai ter ideia idiota de falar Ai, caramba, tá dando confusão. Vou fazer uma lei pra resolver este problema. E aí vai botar na lei que não pode subir em apartamento ou, o contrário, que tem que subir em apartamento. Qualquer das duas soluções é errada. O que resolve a coisa é o livre mercado. Seja uma outra companhia oferecendo serviço de entrega real a domicílio ao invés dessa entrega mais ou menos a domicílio do iFood ou seja o próprio iFood colocando preços diferenciados pra essa entrega no condomínio ou no apartamento, né? Então, no final das contas, o iFood informou que baniu a conta que fez o pedido... Não, é o mínimo que se esperava, né? Lógico, o cara cometeu um crime isso aqui. Eu espero que ele vá pra cadeia por isso. Não é uma questão mais de discussão de iFood. Discutir se é uma coisa ou outra, a gente pode discutir. Não tem problema. Estamos aqui todos discutindo esse problema. No momento que o cara saca uma arma e dá tiro, aí é outro patamar a coisa, né? O policial alegou legítima defesa, disse que o Newton tentou pegar a arma dele durante a discussão. O caso foi registrado como legítima defesa putativa. Hum, não sei não, hein? Se tem a gravação do que aconteceu, e eu acho que tem, que eu já vi o pessoal circulando isso daí, vamos ver, porque, enfim, o cara é policial, então ele tem a chance de, na polícia, pegarem leve com ele, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. O cara tem que ser processado, é lógico. É uma coisa totalmente desproporcional isso daí. Enfim, eu espero que o iFood resolva isso daí, mas o ponto central que eu quero fazer do vídeo é esse. Gente, o livre mercado é o que resolve esse tipo de problema. Você bota um preço na coisa e pronto, resolveu. Ninguém precisa ficar brigando, ninguém precisa ficar chateado, ninguém precisa parar de pagar a coisa, parar de chamar a coisa do iFood. Se tiver a coisa correta, se tiver as opções todas, você podendo pagar conforme o que você quer, pronto, tá tudo resolvido, ninguém tem problema, ninguém é obrigado a nada, todo mundo faz da forma voluntária, né? Enfim, o iFood tá perdendo tempo nessa história aqui. Quanto mais casos desse tipo surgem, mais aumenta o incentivo pra algum deputado achar ah, vou resolver o problema, vou criar uma lei. Aí fudeu tudo, porque aí vai deixar ou os entregadores insatisfeitos, ou os clientes insatisfeitos, ou um monte de gente insatisfeita na história sem resolver problema nenhum. Mercado resolve, o sistema de preços serve exatamente pra resolver esse tipo de conflito. caramba, custa nada botar uma alteração lá no iFood, pô. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo e se inscrever no canal. Brasileiro Básico